Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp, essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente, informações no Zap. Tchau! Olá, meus amigos e amigas, vou deixar para vocês batidas e acordes da música Idas e Volta, de Mato Grosso Matias. Lembrar um pouquinho da música para vocês, ela é assim. Quando anoitece lá fora me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças E o mundo pra mim era um faro de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem a Deus nem partida A nossa paixão tinha muito de céu Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita num amor tão puro Parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou Não passou de ilusão Aí, refrão Veio no trilho dos tempos o trem do destino E foi te levando por outro caminho Deixando-me aqui na estação de solidão E nessas idas em volta da minha saudade Perdi o endereço da felicidade E fez o seu coração E fez o seu caminho da recordação Ok? Se eu observou os acordes que pega aqui no Ré, ó Ré maior Lá Sol Fá sustenido menor Mi menor E Mi maior Lá com sétima Ré Lá Lá com sétima Mi maior Fá sustenido menor Si menor E Mi menor E Sol Ok? Então tá aí, bem fácil de você fazer Vamos de novo a sequência aqui, olha Ré Fá Sustenido menor, né? Mi menor Sol Lá Lá com sétima Agora Mi E Si menor também Ok? Agora a batida é Guaranha Você vai fazer dessa forma Se você souber Mais ou menos alguma coisa Você vai fazer assim Escorregou aqui o polegar Lá embaixo Depois sobe ele Bate todos os dedos E bate dois polegar Olha só Desceu Subiu Bate todos E bate dois polegar Só fazer isso duas vezes Ó Se você achar difícil assim Você vai fazer diferente Você faz assim, ó Escorregou o polegar Olha Escorregou pra baixo Sobe o indicador Desse polegar Sobe o indicador Desse polegar Faz só isso, olha Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Sol Bom, aqui a sequência Tô ligado na batida Mas temos acorde aqui, olha só Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Meu pulo pra mim Era um faro de mel Vê que a batida encaixa Tá vendo? Então você só faz isso Escorregou o polegar Sobe o indicador Desce polegar Sobe o indicador Desce polegar Essa guaranha é mais fácil Que existe alguém pegar Olha Só isso Agora vamos pra palheta Você simplesmente Escorrega a palheta Pode pegar nas cordas todas Pra dar um tchan aqui Pra dar um som grave Pra não ficar só baixo Pra não ficar só isso Você faz Você escorrega Aí sobe e desce Sobe e desce Escorrega Sobe e desce Sobe e desce Quando ele escorrega é isso Pestando de cima até embaixo Sobe e desce Sobe e desce Isso aqui é guaranha Tá bom? Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram Deixa aí seus likes Se inscreva e compartilhe Meu muito obrigado Se quiser um material ótimo Pra aprender a tocar violão Já anunciei no início Segunda parte do curso Eu vou lançar O mês que vem Tá bom? Onde você vai aprender Campo harmônico menor Que ninguém explica Você procura Você não encontra Ninguém explicando Campo harmônico menor Vou explicar pra vocês De uma forma 100% explicada Você não vai ter uma dúvida E outra Vou deixar aí De 40 a 50 batidas Esse curso é praticamente Um curso de batidas Só de batidas Pra quem comprou O primeiro curso E aprendeu as 17 batidas Que tem lá Você agora Vai receber mais 50 batidas Pra você aprender Cada uma feita De uma forma De duas Eu vou colocar duas formas Em cada batida Pra facilitar A aprendizagem De vocês E as explicações Do campo harmônico Menor Ok? Isso é muito bacana Vai custar o mesmo valor Do outro Porque é outra parte Do curso É a segunda Tá bom? Se você quiser Logo logo vai estar disponível Muito obrigado Um abraço Um abraço a todos Tchau